Atacante do Atlético, Riquelme, vai conversar aqui com a equipe do Apito Esportivo, lado a lado com a base do futebol goiano. Riquelme, primeiro resultado aí, uma vitória pra dentro de casa, pra dar moral pra equipe, pro recente campeonato, não é mesmo? Sim, a gente veio trabalhando, veio focado, porque começar com vitória é sempre bom, e agora é colocar o pé no chão, que tem muito fogo dentro pela frente. O que você já notou aí de diferente na postura do técnico Rafael Miranda? Não, o Rafael fala pra gente ficar bastante com a bola, que vai abrir espaço, e foi o que aconteceu hoje no jogo. O estado do gramado aqui atrapalha o jogo do Atlético, que é um jogo de mais toque de bola, mais rápido? Não, o gramado, a gente não colocou culpa no gramado, a gente tentou pôr a bola no chão, e graças a Deus são os dois gols aí, pôr a bola no chão mesmo. Próximo jogo agora é contra a Assep, manter essa postura? Sim, a postura é de ir pra cima, de ficar com a bola, e até o pôr o caminho lá no chão. Obrigado por nos atender.